Tem muitas mães aqui presentes, mas eu quero em rápidas palavras trazer meus cumprimentos a professora Jacinta, a Flavinha, a Rosângela, que é a que integra a direção da escola estadual em nome deles cumprimentar todos os professores e todos os funcionários dessa escola desde o mais humilde até o funcionário mais graduado cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Niko Xanã, vereador Carlinhos de Samambaia cumprimentar a ex-vice-prefeita desse município, nossa querida amiga Lucimera cumprimentar todos os alunos e todos os pais e mães aqui presentes eu vou dizer a vocês o que eu digo todos os dias a três filhos que eu tenho eu sou pai, tenho três filhos, eu tenho uma moça com 22 anos, eu tenho um rapaz com 18 anos e eu tenho outra mocinha com 15 anos de idade e eu digo muito a meus filhos todos os dias o maior patrimônio que um pai e uma mãe pode deixar para seus filhos é o patrimônio do conhecimento é o patrimônio de uma boa formação e a conclusão não apenas do ensino médio mas de um curso superior, de um curso técnico, de uma profissão o patrimônio material, ele pode você ter hoje, perder amanhã, recuperar lá na frente mas o patrimônio da sabedoria, daquilo que a gente aprende na sala de aula dos nossos professores esse a gente preserva ele durante toda a existência nossa enquanto seres humanos todos os dias eu converso em algum lugar dessa paraíba com um jovem jovem de 18, de 19, 20 anos que me procuram em Campina Grande ou lá em João Pessoa ou por onde eu ando e muitas vezes dói no coração quando você recebe um jovem daquele não é o caso de vocês aqui mas existem milhares dos exemplos que eu vou dizer aqui de um jovem que chega e diz assim Manoel, me consigo uma oportunidade de trabalho pois não você estudou o que? você está estudando o que? se não, eu não estudei parei lá na quarta série abandonei meus estudos e dói, assim no fundo da alma dói porque hoje quem não tem uma formação de um ensino médio de um curso técnico de um curso superior as portas estão cada vez mais se fechando quando muito tem tem um serviço pesado serviço grosseiro arrancar toco trabalhar no pesado e muitas vezes até tem que ir embora deixando a família para ir aventurar no Rio e em São Paulo passar dois, três, quatro, cinco anos sem ver pai e mãe deixando a família para trás quem estuda é diferente quem procura estudar tem o ensino médio depois entra na universidade se não quer entrar na universidade mas faz um curso técnico as portas estão abertas pode ter certeza disso quem é bom nessa vida quem se prepara pode ter certeza que você pode não ter de imediato uma oportunidade de trabalho mas logo, logo aparece e eu quero dizer isso porque se a gente observar as facilidades que existem hoje em dia elas são bem diferentes da época de nossos pais ou de nossos avós eu me lembro bem que meu avô faleceu com quase 100 anos de idade ele sabia ler e sabia escrever mas ele me dizia meu filho eu só estudei até a quarta série porque na minha época eu não tinha como ir para a cidade estudar então eu só fiz até a quarta série hoje por onde você anda nesse Brasil você tem aquele ônibus amarelo que todo ano o governo federal e o governo da Paraíba manda para todos os municípios para facilitar a vida do estudante que antes era do pau de arara hoje é do ônibus que vai pegar você no seu bairro ou no seu sítio e traz para a escola o governo agora lança também as bicicletas aqui são mais de 150 bicicletas que vão ser entregues a alunos matriculados daqui o governo agora entrega a cada aluno do ensino médio um computador a gente chama de tablet mas é um computador aos professores e a alunos também para melhorar as fontes de pesquisa e as fontes do saber é a merenda que chega é o aluno que é do Pró Jovem que é matriculado no Pró Jovem recebe hoje 100 reais como bolsa para poder comprar alguma coisa da necessidade que todo estudante tem pois bem eu estava em Buqueirão semana passada estava lá em Buqueirão Jacinta e aí quando eu olho vem um barco da cor dessas bicicletas transportando os alunos que moram do outro lado do açude mas que estudam na cidade de Buqueirão não tem ônibus para ir até lá mas o governo federal mandou um ônibus barco é um ônibus mesmo sendo que é um barco todo equipado com segurança e eu fiquei admirado e eu digo meu Deus quanto hoje existe de facilidade as universidades perto da gente e quem não quer ir assistir aula lá na universidade você hoje assiste aula na universidade através de um computador então o conselho que eu deixo aqui a todos os alunos jovens que tem um futuro belíssimo pela frente basta querer é que não parem por aqui aproveitem essas oportunidades eu passei 10 anos de minha vida para terminar um curso superior quando eu podia ter feito em 4 é uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida porque toda justificativa eu arranjava para um dia faltar aula ah porque hoje tem uma reunião em tal município eu como deputado tenho que ir mas eu podia ir e eu podia organizar o meu horário voltar em tempo para estudar era somente porque na minha juventude há 10 anos atrás eu imaginava que não tinha tempo para nada e aí quando você vai amadurecendo você vai chegando na maturidade você vê que se você quiser você trabalha o maior que seja seu cansaço vá para a sala de aula se tem uma coisa que me arrependo na minha vida é de ter terminado um curso como advogado que sou mas um curso que você faz em 4 anos eu passei 10 anos da minha vida para terminar de alguma forma eu perdi tempo então o conselho que eu dou a vocês ninguém nunca pense que existe limite na vida existe não aqui quem quiser sai médico aqui sai engenheiro aqui sai professor as universidades particulares eu abri um jornal ontem em Campina Grande e eu olhei o curso de medicina que a gente pensa que pelo fato de ser um aluno carente só pode fazer vestibular na universidade pública a universidade privada hoje tem o FIES o governo paga para você estudar e quando você termina o curso é que você começa a trabalhar e pagar o governo portanto minha gente a palavra que eu deixo aqui para vocês é essa estudem aproveitem todas essas oportunidades para que lá na frente vocês possam ter a sabedoria a vitória mais saudável que é através das letras vamos aproveitar essas oportunidades que são dadas quero aqui parabenizar Jacinta parabenizar toda a diretoria a Lucimere a Carlinhos que são pessoas extremamente interessadas pela boa educação que esse colégio oferece aqui nessa região Deus abençoe a todos nós que nunca deixe faltar o pão de cada dia em nossas mesas e eu vou ficar na torcida para que o dia lá na frente na estrada da vida eu possa encontrar um de vocês dizendo a mim Manuel eu sou aquele menino que estudou lá na escola Severiano Pedro hoje eu sou médico Manuel hoje eu sou engenheiro hoje eu sou advogado hoje eu sou um professor hoje eu sou um fisioterapeuta eu sou um cidadão de bem nesse Brasil é isso que eu torço para que vocês possam se realizar agradeço agradeço Obrigado.